Em meio a tantas delações, o que muita gente se questiona é sobre qual será o futuro desses delatores da Odebrecht. A decisão está nas mãos do relator da Lava Jato, no STF, Edson Fachin. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. Não foi só com essa afirmação que Marcelo Odebrecht mostrou o conhecimento de causa. O herdeiro da empreiteira descreveu com detalhes como se davam as relações entre políticos e empresários brasileiros. 98 nomes de 18 partidos são investigados na Lava Jato, com base no que foi relatado por ele e outros 77 delatores da Odebrecht. Marcelo é o único que está preso. Pelo que foi acertado com os procuradores da Força-Tarefa, ele vai cumprir 10 anos dos 19 a que foi condenado. Atrás das grades mesmo, só há dois anos e meio, prazo que termina em dezembro, quando deve ser libertado. Depois, continua preso em casa, pelo mesmo período, usando tornozeleira eletrônica. Nos dois anos e meio seguintes, vai poder trabalhar fora durante o dia. Nos últimos dois anos e meio, só vai precisar ficar em casa no fim de semana. Já o patriarca da empreiteira, Emílio Odebrecht, ao admitir os crimes e mostrar os esquemas, ganhou o direito de cumprir pena em regime domiciliar. Ainda está livre porque atuava como o fiador dos acordos com a Força-Tarefa da Lava Jato. E ficou de eliminar as práticas de corrupção na Odebrecht, segundo o que foi combinado com os investigadores. Os outros 76 delatores, ex-funcionários e alguns que ainda são executivos da Odebrecht, com punições mais leves, também devem cumprir a pena em casa. O que ainda é incerto é a data de quando isso vai acontecer. Pelo acordo, o cumprimento das penas deveria ter começado quando o Supremo homologou as delações no fim de janeiro. Por outro lado, parte do meio jurídico defende que só o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República não basta. É preciso que todos sejam condenados pela justiça. A decisão e o futuro agora dos delatores está nas mãos do ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin.